Salve amores da natureza, nesse vídeo de hoje nós vamos estar adubando a nossa horta e o nosso quintal, as nossas plantas. Vou mostrar para vocês qual o tipo de adubo que serve para nós aqui, onde nós estamos, na região que nós estamos. Eu acho que em cada região o adubo tem uma ação diferente, por mais que eu use aqui e aqui dê certo, não quer dizer que lá vai dar certo. Aqui dentro tem esterco e aqui tem cal, são três mãos de cal e eu coloco aqui dentro do esterco. E agora você pega uma mão de Eliseu, três mãos de cal e um esterco e põe junto. Agora duas mãos de Eliseu, esterco e cal. Aí você vai fazer isso. Já está bem seco o esterco. É, mas ele não precisa estar tão seco não, por causa do cal. O cal vai secar ele, exatamente. É justamente para ele ficar seco e não queimar suas plantas. Porque assim, isso aqui é de cavalo. A gente fala, esterco de cavalo não presta para adubo. Gente, não existe isso. O esterco, qualquer um que seja, de cavalo ou de vaca, se você colocar ele úmido no pé da sua planta, quando ele começar a soltar... Olha o que tem aqui dentro, olha. Nossa. Quando ele começar a soltar umas... Está fazendo aí, bichinho. Quando ele começar a soltar os gases, ele vai queimar a planta. Então o segredo é você botar ele seco por causa disso. Mas se não for isso, vou botar aqui na peneira agora e vou peneirar. Olha, o pitoco está ali brincando com os patinhos. Vamos pata aqui, pata aqui, pata lá. Aqui, olha. Eu vou fazer aqui. Peneirar. Quando eu peneirar, eu volto para mostrar para vocês tudo peneiradinho. Para nós irmos para a segunda fase. Bom, galera, está peneirado. Está aqui, olha. Fica assim, olha, sequinho. Não dá nem para você perceber o estrume, né? Dá até para comer. Estou pensando em comer um pouquinho, para ver se eu começo a frutificar mais no canal. Dá mais frutos de inscrito. Se você não é inscrito e gosta de natureza, dicas de adubação, mostrando chácara, animais, vida na roça. Tudo que tem a ver com a natureza, galera. Tanto de limpeza como proteção, como cuidados e plantações e tudo mais. Conservação. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal que você vai ficar a par disso daí. Beleza? Olha, passo concluído. Ah, tá. Se você não quer assistir o vídeo, não precisa assistir. Só entra no vídeo, dá o joinha de gostei e sai. Ah, eu não estou a fim de assistir o vídeo desses dois idiotas. Beleza. Não quer assistir o nosso vídeo? Entra lá, dá o joinha de gostei e sai do vídeo. Você já vai estar ajudando a gente. Beleza? Só pode. Olha, vamos lá. Olha. Segundo passo. Isso aqui, olha. Vou, me dá a dizer. Deixa eu tirar esse negócio daqui, porque isso aqui é as sobras da peneiragem. Está vendo? Eu vou deixar ela aqui do lado. Que eu não jogo fora, não. Isso aqui fica aqui, com o tempo vai ficando melhor. Vou tirar aqui as cinzas, olha. As cinzas do nosso fogãozinho, a lenha. E vocês já viram um vídeo aí no canal. O vídeo já subiu. Quando eu soltar esse vídeo aqui, já vai ter subido o vídeo do fogão e do forno. A lenha, olha, são cinzas. Vou pegar um pouco de cinza aqui, que virou. E eu vou peneirar aqui, olha. Peneirar aqui dentro. Isso aqui não jogo fora, isso aqui vai pra lá pra dentro. Porque eu vou explicar pra vocês porque que eu não jogo fora, olha. Aqui dentro eu guardo essas coisas assim, o resto de estrume, de coisa. E com o tempo acontece isso, olha. Olha. Se transforma nessa terra. Que eu vou dizer pra vocês que não é uma terra. Isso é um adubo. Que da última vez que eu usei isso aqui nas plantas, aqui dentro tem mamona, tem osso. Nada. A última vez que eu usei nessas plantas aí, olha. O resultado, vocês viram aí nos vídeos e tá aí, olha. Muita fruta, muita fruta mesmo. Agora aqui, olha. Eu só faço isso, olha. Peneiro. Jogo pro lado lá. Olha. Olha como é que caiu a terra aqui dentro, olha. Olha que show, olha. Depois eu vou misturar tudo e vai ficar show. Você vai ver. Olha. Mais um pouquinho. Como isso aqui não é uma terra, é adubo. Então não precisa ser muito. Então é só pra você sair jogando mesmo nas plantas assim. Vou peneirar a quantidade e já volto. Bom. Vou colocar esse resto aqui. Do jeito que eu falei. É só deixar aqui, olha. Madeira velha. Um pedacinho que não queimou ainda. Olha. Depois eu vou pôr isso daí pra queimar. Mas fica aqui, olha. Fica aqui compostando. Olha. Que tal o adubo? Olha que show. Olha. Ficou lindo, hein? Ficou lindo. Olha essa terra, olha. Um adubo mesmo. Não é nem terra. Agora eu vou misturar tudo. Olha. Vê que bonito. Olha que show. Olha. Olha que beleza que fica. Uma coisa linda, né? Muito linda mesmo. Tirar a foda a terra pegando. Olha, show, hein? Ó, vamos lá. Como eu vou aplicar? Eu vou começar aplicando primeiro. Aqui na minha... Pois, ó. Tá vendo esses montes de coisinha que nasceu aqui? É tudo pé de goiaba. Mas eu não quero esses pé de goiaba, né? Tavamos jogando que bate as goiaba pra fazer suco e joga aqui. Aí a semente acaba brotando. Mas eu não quero. Nossa, pé de goiaba aqui. Primeiro que nós não temos o espaço necessário. Segundo que eles roubam a proteína da fruta. Então eu faço isso, ó. Eu arranco eles. Reviro a terra. Todinha. Que aí já vai evitar deles brotarem, né? Olha, tem alguma coisa aqui na cena grande que eu não vi. Aí é o alho da Pamela. É o alho que eu falei pra tudo. Vou botar de novo. Bom. Agora aqui, ó. É. Bota aqui por cima. Uma mãozinha só. Tá uma misturada na terra. Vocês não imaginam como é que as plantas gostam disso aqui. Potássio, fósforo, é... Nitrogênio. Muito nitrogênio tem também, né? Bastante potássio, nitrogênio e fósforo aqui. As plantas adoram. Pronto. Aqui, ó. Aqui é sossego. Aqui é um sossego danado pras plantas caem de boa. Esse aqui é o meu alimentador de adubo líquido. Vai me botar o adubo direto lá na raiz. Bom, vamos lá. Vamos pra o meu pé de mamão. Olha como é que tá esse pé de mamão. Que show. Aqui é o mesmo sistema que eu faço. Eu macero tudo aqui por cima. Né? Talvez eu vou até tirar um pouco dessa terra e jogar aqui dentro. Essa terra aqui já é da outra. Olha como é que ela fica bonita, ó. Tá vendo? Que já é da outra. Eu vou jogar e vou chacoalhar aqui dentro. Não vai ter problema nenhum. Olha o outro bichinho aqui, ó. Eles gostam daqui, hein? Nossa. Tá gostando desse adubo. Tá que nem minhoca, né? Gostando da terra? Tá gostando de ficar enterrado na terra. Deixa eu jogar esses aqui. Aqui pra esse buraco de baixo. Que tem sempre um buraquinho aqui embaixo que eu não quero que fique. Mas vai jogando terra e vai sumindo. Vai jogando terra e vai sumindo. Eu vou fazer isso pra mim botar bastante aqui. Adubo que eu quero adubar bem esse pé. Pronto. Aqui, ó. Jogou. Esse aqui é o meu alimentador de raiz, ó. Todos tem, ó. Todos tem um adubador de raiz líquido. Quando eu faço líquido, eu jogo o adubador de raiz líquido. Esse aqui eu vou pôr bastante, tá, galera? Não se assuste, não, que tem tanto assim, não. Porque aqui quando chove é muita água, então retira bastante proteína. Dos pés, então. Quero deixar eles bem vitaminados, ó. Show, não? Show, show, show. Ó. Esse aqui, ó. Foi um recebido que nós teve aí de um inscrito do canal. O canal Alto Astral. É a Maria José Cardoso, né? Que enviou pra nós esse pé de maçã. Tá show de bola. Tá chique esse pé de maçã. Também já vou fazer um adubagem nele. Já chegou aqui hoje, mas ele não vai ficar nesse vaso. Depois eu vou dar uma tirada desse vaso. Tem que devolver também o vaso pra ela, né, claro. Então eu vou... Se inscreve lá no canal dela lá, Maria José Cardoso. Eu vou dar uma tirada aqui nessa terra. Tá muito lindo o pezinho. Ó. Vou tirar um pouco dessa terra aqui. Vou botar aqui nessa aqui. E vou botar um pouco desse adubo aqui. Não, eu vou fazer um vaso especialmente pra ele. Vou mostrar pro pessoal aí. É um vídeo aí que eu vou fazendo um vaso pra esse pé de maçã. Tá bom? Logo, logo vai ter esse vídeo. Aqui, ó. Um monte de pé de goiaba de novo. Tudo goiabinha. Ó. Cheirinho de goiaba já. Um monte de pé de goiaba. Assim, ó. As sementes dela aí vão quebrando. E goiabas e outras sementes também. Isso aqui são pé de maçã. Eu vou destruir eles. Como eu já peguei um outro grande. Não tem um espaço pra muito. Então eu vou transformar. Eles não vão ser destruídos à toa não. Vão virar adubos de novo. E aqui eu vou adubar um pouquinho. Isso aqui não vai ser muito não. Porque aqui é um pé de tomate. Tem bastante adubagem aqui direto que eu jogo. Pronto. Aqui é a mesma coisa. Não vou nem mexer o chão. Só vou jogar o adubo mesmo. Toco. Ó. Esse aqui eu tô com um problema nele. Um problema chamado... Um problema... Ó. Eu cortei um pedaço de batata doce. Joguei aqui, ó. Ó o que aconteceu. Tá nascendo. Ó. A batata doce tá nascendo. Que legal. Dá até pra replantar. Dá até pra replantar e... Bom. Aqui eu tô com um problema de água caída. Laje aqui em cima. E tá retirando minhas proteínas. Eu vou fazer o quê? Eu vou ter que pôr aqui. E fazer uma proteção de madeira. Então eu vou pôr bastante aqui também. Esse pé precisa de muita proteína. Essa proteção aqui é contra um cachorro chamado Pitoco. É. Pronto. Agora? Esse aqui, ó. Olha ele aqui. É isso aí. Mas nós vamos, ele vai. Bom, agora aqui, ó. O resto aqui eu vou jogar. Eu vou jogar. Essa aqui tá bem adubada. Eu não precisaria tá adubando agora. É. Esse aqui. Ele já tá muito bem adubado. Eu não precisaria adubar porque ele já tá no final da colheita já. Então, eu vou jogar pra terra já ficar forte quando eu fazer a misturada da terra de novo. Pra ela ficar mais forte ainda. Então, vou jogar um pouquinho aqui. E vou jogar nesse coisa aqui, ó. Ó. Dá um pouquinho nesse. Nas pimentas, que as pimentas gostam. E um pouquinho no nosso pé de pau-doce ou uva japonesa. Vai depender de que posição você queira usar. Uva japonesa que nós conhecemos. Pau-doce é o nome originário. Tem outro nome também. Mas eu gosto mais de pau-doce. É mais bonito de falar. Pessoal, bora. Ó. Ó. Vem ver. Outras coisas que estão nascendo aqui, ó. Um monte de sementinha de novo. De... De tudo, né? Não é só de coisa. Aqui nós jogamos tudo que nós usa. Nós reaproveita jogando na selva. Então, tem que remexer, remexer e remexer. Pra ele não... As pimentinhas tá crescendo. Eu tenho que remexer. Pra acontecer de eles não roubar a proteína das pimentas. Porque as pimentas tá bonitas, hein? As pimentas tão bonitas. Ó, até esses pequenininhos aqui já tá tudo florinho, ó. É, tá vendo? Tá vendo? Tá tudo florinho. Pai só ardido. O sol tá bem quente, mas tá show. Pronto. Isso aí, ó. Uma adubagem pra fazer. Muito simples. Fácil e rápido. Eu só faço isso aqui pra fortalecer as plantas que tá querendo dar flor pra dar fruto. Querendo? O maracujá que já tá querendo fortalecer pra dar fruto. Né? O... O meu pé de... Os meus pés ali, eles não tão dando fruto. Mas eu jogo deles porque eu quero que eles cresçam mais. Porque eu vou podar o olho deles. Quando eles tiverem uma certa altura, eu quero podar o olho. E vai ficar mais... As pimentas que tão dando fruto. Então, é pra você fazer pra todo o seu quintal. Eu não tô fazendo muito agora. Porque eu vou fazer depois que o vídeo acabar. Vou fazer mais. E vou adubar tudo. Pra o vídeo não ficar muito longo. Porque eu queria mostrar pra vocês. Mas se é fazendo isso aí, ó. Um pezinho pequeno. Dá isso aí, ó. Um pezinho pequeno. Um pezinho pequeno. Olha só. O que que faz, ó. Teve que escorar alguns. Eu já arranquei, já. Pra minha mãe. Minha mãe levou. Esse aqui tá caindo, ó. Já tiramos bastante. Não aguenta o peso, ó. Tá vendo, ó. Ó, caindo. De tanto pimentão... Pimentão. Não aguenta o peso. E começa a cair. Agora tem um bicho que veio comer aqui uma praga. Agora que eu tô vendo, ó. Olha só. Não tinha visto, ó. Nossa, não tinha visto não. Comeu o pimentão todinho, galera. Olha. O que será que tá comendo o pimentão? Eu preciso descobrir. Descobrir o que que quer ser. Vamos investigar aí. Tem que se investigar esse... Esse... Esse mistério. O que que vocês acham que faz isso com o pimentão, galera? Diz aí pra mim. Vê vocês aí na... Na coisa aí. Porque, ó. Agora que não sei... Lagato não é. Não tinha visto. É a primeira vez que eu vejo isso aqui agora. Não tinha visto ainda, não. Bom. Esses daqui... Esses pimentão já eram. Eu vou até tirar eles. E vou botar de novo pra terra. Mas aí vocês me avisem aí o que é que pode ser. Que eu não sei, não. Beleza? Valeu. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL